Oi, meu nome é Bel Oliveira, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu detesto ASMR, mas sabe o que eu detesto mais? Pessoas que não têm consciência de classe. Então eu resolvi juntar duas coisas que me aborrecem bastante. E falando assim, sou zoado, parece que eu estou muito calma. Mas é só uma impressão. Vamos lá. Primeira coisa, o que é ASMA? É óbvio que eu não sei, não é? Por quê? Mas ASMA significa Autonomous Sensory Meridian Response, que em português significa Resposta Autônoma do Meridiano Sensorial. Resposta Autônoma do Meridiano Sensorial. Mas não foi pra falar de ASMR que eu comecei esse vídeo. Então a gente vai falar sobre consciência de classe. O que é consciência de classe? Esse foi o termo criado pra designar como o indivíduo se vê em determinada sociedade. Essa explicação mais simples é aquele lugar que você imagina que você faz parte. Eu, por exemplo, creio que estou entre pobre e classe média. Não sou rica. Existem alguns fatores que podem ajudar a pessoa a identificar de que grupo ela faz parte. Mas o mais latente deles hoje, né? Século XXI. É a condição econômica. Quanto é que você ganha por mês? Quanto? Karl Marx, sim. Karl Marx. Aquele demônio comunista. Ele fala que as classes sociais são resultado da dominação, exploração e desigualdade que as... Caralho. E desigualdade que as relações econômicas impõem no mundo capitalista em que a gente vive. Depois de fazer alguns estudos, Marx ficou se perguntando. Mas, se de um lado tem gente sendo explorada e do outro tem gente explorando. Por que os explorados não se rebelam? A resposta que ele encontrou foi a seguinte. A classe dominante detém os meios de produção. E a mesma classe dominante é quem domina a política. Porque o que domina a política é o dinheiro. E o dinheiro também cria ideologias. Todo mundo tem uma ideologia. Acredite você ou não. E é essa política e ideologias que vão dominar e montar um país. E é dessa maneira que eles fazem com que essa exploração passe batida por quem é explorado. Todas as vezes que um pobre de direita repete que desigualdade social é isso aí mesmo. Que faz parte da vida. Sempre foi assim. Não tem nada que se possa fazer porque sempre existiram ricos. E sempre existiram pobres. Um discurso completamente fora da realidade do pobre. Uma fadinha morre. É nesse momento que a elite e as classes dominantes têm certeza que eles estão fazendo a coisa certa. Porque esse discurso mais uma vez não condiz com a realidade da maioria das pessoas que o defende hoje em dia. Essas teorias de Marx foram escritas em outro contexto. Em outro país. E num outro século. Quando o capitalismo ainda estava no início. A situação dos trabalhadores dos quais ele falava era desumana. Eles não tinham férias. Não tinham direitos trabalhistas. A jornada de trabalho era de até 18 horas. E as crianças podiam trabalhar até 12 horas por dia. Era normal que as pessoas morressem em acidentes de trabalho. Num ambiente completamente sem segurança. De doenças que as pessoas contraíam lá mesmo onde trabalhavam. Ou de cansaço. Eu não sei se a gente está falando do século XIX. Ou do Brasil de 2019. Vou ter que olhar no meu roteiro. Antes que você me chame de doutrinadora comunista. Marxista. O que eu devo ir para Cuba? É importante lembrar ou saber. Para quem não sabe. Que nenhum sistema socialista que já foi implantado em algum país. Seguiu a teoria marxiana. Cuba. China. Venezuela. O que eles seguem ou seguiram. Não está de acordo com o que Marx pensou. Existem as ideias de Marx. E existe a maneira como os ditadores colocaram as ideias em prática. Quando tentaram implantar o socialismo. Que inclusive. O Brasil nunca correu o risco de ser um país socialista. Mas quem domina a sociedade. Você pode estar se perguntando nesse momento. Certamente não é aquele trabalhador. Que ganha um salário mínimo por mês. Você deve pensar. Então se não é ele. Talvez seja eu que ganho 3.500. Ou talvez seja o meu chefe. Que ganha 7 mil reais por mês. São essas pessoas que ditam as regras no Brasil. Não é verdade. Será? Será? Eu tenho uma má notícia para você. Você não domina nada. Seu chefe também não domina nada. A pessoa que ganha um salário mínimo. Também não domina nada. Independente de quanto você. E qualquer outra pessoa. Ou seu redor ganhe por mês. Vocês não dominam os meios de produção. Vocês vendem a força do trabalho. Quando você vende a força do seu trabalho. Você pertence à classe trabalhadora. Ou como diria Marx. Ao proletariado. E não à burguesia. A elite. Se amanhã você for demitido por alguma razão. Ou não sei. Aconteceu um acidente com você. Qualquer imprevisto que pode acontecer na sua vida. E você parar de trabalhar. Quanto tempo você pode ficar sem trabalhar. Um mês. Um ano. Um dia. As suas economias vão te sustentar. Até quando? Se a resposta for um tempo limitado. Você ainda assim pertence à classe trabalhadora. Dependente de ter um mês. Um ano. Ou seja lá quanto tempo for. Se o título que você juntou acabar. E você não puder mais pagar as contas. E tiver que voltar a trabalhar. Você é classe trabalhadora. A elite não trabalha. Eles colocam pessoas como você. E eu. E todos os outros. Para trabalhar. Eles podem se dar o luxo de nunca mais trabalhar na vida. Porque o dinheiro trabalha por eles. Essa é a verdade. E quando eu falo elite. Eu não estou me referindo ao bancário. Estou me referindo ao dono do banco. Não estou me referindo a pessoa que tem um supermercado. Dois ou três supermercados. Numa cidade. E que ela trabalhou. Para conseguir aquele supermercado. Estou falando de uma pessoa como dono do pão de açúcar. Ou do Walmart. Quando eu falo de elite. Eu não estou me referindo a pessoa que tem uma lanchonete. E que ela mesmo faz o sanduíche. Mas ela tem dois ou três funcionários. Então ela não é elite. Não. Ela trabalha lá junto com eles. E se o McDonald's abrir uma filial amanhã do lado deles. Eles vão quebrar. Porque é o McDonald's. E essa mesma pessoa. Que acha que é elite. Tem um carro parcelado em 72 vezes. Paga aluguel. E em 10 anos. Conseguiu fazer uma poupança de 5 mil reais. Que ela acha que pode ser tachada em grandes fortunas. Isso não é ser elite. Mas então você está me dizendo. Que se eu trabalhar duro. 7 dias por semana. O máximo de horas que eu conseguir. Sem ter folga nem descanso. Colocando todo o meu empenho e ardor. Eu não vou ser parte da elite. Você está mentindo para mim. E o Silvio Santos. As exceções confirmam a regra. O Silvio Santos é uma exceção. Por isso ele é praticamente o único exemplo a ser usado. Porque nem todo mundo consegue fazer o que ele faz. Então ele pode ser usado como exemplo de meritocracia. Que não existe. E pode ser que você seja o próximo Silvio Santos. Mas se você não for. Você já sabe os motivos. Até hoje em 2019. Os governos sempre trabalharam para as grandes fortunas do país. Então as chances de uma pessoa normal como eu e você alcançarmos o patamar que as pessoas que já nasceram na elite alcançam. É praticamente nula. Levando em consideração o ponto de partida que eu ou você ou qualquer outra pessoa normal temos. E o ponto de partida que eles têm. Não passa de uma ilusão. Uma ilusão. Então. Para resumir tudo. Pobre de direita. Ou classe média. Não é elite. Independente de ganhar 100 reais. Ou 15 mil por mês. Porque tem alguém que compra a força do seu trabalho. Direta ou indiretamente. Mesmo que você seja concursado e a favor do estado mínimo. Mesmo que você seja dono do seu próprio negócio. Ainda assim você não produz tudo que você vende no seu negócio. Você tem fornecedores. Que talvez tenham outros fornecedores. Se você tem um restaurante. Você não planta o arroz que você serve ao meio dia para as pessoas almoçarem. Não é? Se você vive de uma maneira um pouco mais alternativa. E for um fotógrafo. Você não faz fotos para ninguém. Não é? A distribuição de renda no Brasil é desigual. Eu sei. Você sabe. Todo mundo sabe. Inclusive a elite. A concentração de riquezas no nosso país. Está na mão de um grupo muito pequeno de brasileiros. Seis pessoas têm o mesmo capital. Dos 100 milhões mais pobres. Sem distribuição justa de renda. Não existe igualdade social. E sem igualdade social. Ou enquanto você não for um desses seis. E puder sentar numa praia. Cruzar os braços. Olhar o horizonte. Esperar o seu dinheiro trabalhar por você. Para o resto da vida. Você não é elite. E não devia se preocupar com coisas que não te pertencem. Olha para você. Olha o seu redor. Olha a realidade de onde você vem. Onde você vive hoje. Para quem você trabalha. Ou se você não trabalha para ninguém. Quanto você ganha. Quanto você tem que trabalhar para ter esse dinheiro no final do mês. E se você trabalha para alguém. Quem é que está acima de você. E quanto essa pessoa ganha a mais do que você. E aí quando você fizer essas análises. Você vai entender quem é você nessa sociedade. E de qual lado da história você deveria estar desde o início. Mais uma vez eu falo que eu detesto a SMR. Então compartilhem esse vídeo. Mostrem para os amigos que não tem consciência de classe. Se inscreva no canal. Ative as notificações. E volta aqui depois que a gente tem dois vídeos por semana. Temos uma plataforma de apoio ao canal. Que se chama Padrim. O link está aqui embaixo. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Onde eu possa falar livremente. Com uma voz normal. Que não me irrite também. Tchau. It's over. It's over.